E olha só o que eu estou trazendo pra vocês hoje, meus amores, novidade, ninguém mostrou aqui no YouTube ainda, e é o que? Vestidos indianos, gente, olha só a perfeição desse vestido, o tanto que ele é lindo e o tecido é super diferenciado. E a loja fica aqui na região da 44, em Goiânia, é um vestido mais perfeito do que o outro, então aproveite que ninguém mostrou pra você ser a primeira a comprar. Olha só aqui atrás o que eu tenho pra vocês, muitas novidades, mas antes, vem aqui comigo conhecer a proprietária, que também já está com o look da loja. Olá, gente, eu sou a Jéssica, sou a proprietária da Aldociosa Moda Mulher, estamos no mercado desde 2015, então estamos especialistas em vestidos indianos, trabalhamos só com a seda e com o linho, não trabalhamos com a viscose, justamente pelo empolimento do tecido. Só o pessoal comprando mesmo assim, pra sentir o tanto que é gostoso esse tecido, né? Isso, você viu? Ele é todo forradinho, então não fica transparente, tá? A nossa peça não fica transparente, tem esses detalhes em lurex que também valorizam demais a peça. Esses são os estilos borrô chique, que o pessoal procura muito. Não, gente, esse vestido aqui vai chegar na sua casa, você vai vender super rápido. Muito rápido. Esse não vai ficar guardado não, né? Esse vai vender. E chega novidades dele pra gente toda semana, então assim, toda semana a gente tem novas estampas, novos modelos, sempre diversificando pro cliente. Gente, eu peguei esse daqui porque eu achei ele muito lindo, diferenciado, é cheio de babadinho assim na parte de baixo, então mulher que é chique, elegante, leva um vestido desse, todo mundo gosta, né? Com certeza. E fora que dá pra você lucrar mais de 100%. Por que que dá pra lucrar? Porque tem qualidade, tem postura, tem acabamento. Agora, eu tô mostrando esse aqui no curto, mas vamos mostrar já outro estilo aqui no longo também. Pode falar desse, Jéssica? Esse é um vestido de seda, no longo, né? A manguinha dele medieval, que dá todo um charme na peça. Agora faz assim, olha só esse tecido, tão leve, tão leve, né? É, não pese no corpo. De jeito nenhum. A vantagem dele também é que não precisa passar. É uma peça que você lavou rapidinho, seca, por ser bem levinho, uma seda indiana. Não, e todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Agora, falando um pouco dessa seda, gente, lembrando que não é o crepe sedinha que a gente costuma falar aqui no canal, é seda indiana. É uma seda diferenciada, tanto que ela é bem leve mesmo. Vamos mostrar também o seu look, né? Da Jéssica? Pode falar dele. Esse é um outro modelinho também, com a manguinha mais reta, pra quem gosta, né? Mais curtinha. E ele tem uma fenda na frente. O pessoal gosta bastante desse modelo também. Tem os bicos na lateral, que eu tô usando agora. Nossa, lindo demais. E tá tendo uma boa saída também. E o legal é que quem conhece esse estilo de roupa, gente, compra mesmo. É estilo moda boutique mesmo, né? Sim, moda boutique, justamente. Moda boutique. Agora, esse aqui, olha, esse tecido é qual? Esse daqui é o linho. É o linho indiano, né? Indiano, né? Lembrando que é um linho diferenciado, não é? Não é o linho que vocês costumam, não. Não. Esse aqui, gente, ele é muito bom. É uma roupa que dá pra você comprar e vai durar aí muito tempo essa roupa, né? Muito tempo. Muito tempo. Olha só, a manguinha diferenciada também. Tem um acabamento com esse brilho, destaque. É estilo um crochê, né? Sim. E tem os detalhes em lurex, né? Aqui tem um barrado também, que o pessoal gosta bastante desse detalhe. Esse aqui tem forro? Tem forro. Então, vamos mostrar o forro? Olha isso, gente. E fora que se não tivesse forro, não ia ter transparência. Não ia ter transparência. Não ia ter transparência, gente. Esse tecido é muito firme e ele é longo mesmo, né? Tem elástico nas costas também. Tá ajustando no corpo. E os tamanhos que você trabalha aqui? Do MLGG, esse modelo. Temos peças que são tamanho únicos, mas tem outras que vai do MLGG, tem uns que vestem até o 48. Mas muito bom, né? Então, assim, tem uma diversidade. Dá pra atender todos os públicos. Desde a mais magrinha, as mais fortes. Pode mostrar aquele ali que... Esse é perfeito, né? Esse tem que ter. Esse é lindo, né? Essa daqui é uma opção também no borrochique, tá? Todo no lurex, com a manga também medieval. Esse tem uns botões, né? Pra dar um charme na peça. Ah, não. Esse tá lindo demais, gente. Tá lindo, né? Com a fenda na frente. Então, assim, são peças que dá pra você incrementar valor, dá pra agregar valor. O pessoal gosta demais. Também tem o elástico, ó. Então, assim, é uma peça que vai esticar. Essa daqui é a nossa menor pecinha. E ela vai até o GG. O GG dessa daqui vai vestir um 48,50 pra vestir dele. É, veste muito bem. Agora, vamos falar também um pouco dos preços. Aqui vai de 110... A 150. A 150. O preço máximo, gente. 150 vai ser esse estilo aqui, né? Isso. Mais trabalhado, muito lindo. Agora, você comprando um vestido desse de 150, dá pra colocar aí 300, 350 reais, né? Tranquilamente. E vende, vende muito. Esse aqui vai ser quanto? Esse daqui, ele sai a 120 no atacado. Sim. Nossa, gente, ele tá muito bom de preço. Porque esse aqui, todo mundo ama esse modelo. Esse aqui, se você colocar no corpo, não vai querer tirar mais. Ele é lindo. Não, esse daqui é o famoso, que o pessoal gosta bastante. É o vestido lenço, né? Que é todo na seda. Ele tem esses detalhes em gold também, tá? Nossas peças, a gente tenta trazer com esses detalhes em gold. Por quê? Pra ter um diferencial mesmo. Tem lojas que com o detalhe em gold vende mais caro, a gente não. A gente coloca o mesmo valor com os detalhes em gold e sem gold. E aqui é tudo caprichado. Então, esse vai ser quanto? 120 atacado. 120. Agora tem aqui, qual que é o de 110, pessoal? Vê. Os curtinhos. Esse modelinho aqui, que é curto, ele sai a 110. Tem ele com essa manguinha maior. Eu tenho também modelinhos... Ah, não, Karina, minha cidade é muito calor. Tenho ele regatinho. Então, não tem desculpa, não, né? Não, só fica sem comprar se quiser. Tem pra todo mundo. Então, o mais curto, 110 e vai até 150. Gente, agora vamos continuar mostrando lá? Pode ir falando deles. Vamos. Esse daqui é o nosso vestido lenço, que a gente mostrou agora há pouco. Vou estar mostrando as costas pra você. Esse daqui é uma das amarrações que dá pra fazer nas costas, mas lembrando que dá pra fazer várias amarrações. Essa daqui é a tradicional de biquíni, mas pode estar amarrando as duas alcinhas aqui. Fica lindo. Várias formas, né, então? Isso. Trançando, fazendo um X. Você pode brincar com as amarrações nesse vestido. Agora, aquele outro ali, achei super diferente, né? Bonitinho demais ele. Lindo. E aquele ali, a vantagem também é que dá pras mamães gestantes, as mamães que estão pra amamentar também. A gente tá vendendo muito pra quem tem clientes que estão no corpério, porque por ele ter esse elástico aqui, o pessoal tá gostando bastante pra estar puxando pra amamentação. Esse aí vai ser quanto? Esse daqui sai a 130. 130, né? Agora, aquele outro é estilo C, um pouco não, né? Isso. Na seda também. Essa daqui são estampas farm também, que a gente trabalha com os estampos indianos em inspiração farm. Que tá super em alta também, né? Esse sai a 130. É um vestido mais reto, né? Não tem bico nenhum. E fica maravilhoso, por favor. Gente, agora para tudo, para o pedido mínimo, que eu achei pouco, né, Jéssica? Pouco. Seis peças você já vai receber no conforto da sua casa, comprando seis vestidos apenas, gente, que é pouquinho demais, porque aqui tem muita variedade de modelos, tá? Agora nós temos essa outra opção. Essa opção a gente traz pra quem gosta da alcinha, lindo, né? E não gosta das costas nuas. Tem gente, ah, e não gosta das costas nuas. A gente traz essa opção com lastex nas costas, então vai ficar mais estampadinho, vai ajustar. Mais comportado, né? Mais comportado, você pode estar ajustando a alcinha também, então é um vestido, assim, perfeito. Sem falar que esses vestidos, por ser seda indiana, é um vestido que você pode ir pra qualquer lugar, que você tá bem vestido, cara. Muito lindo, ele é chique, né? É verdade. Você pode sair, ir pro serviço, ir pra uma festinha, pra um réveal, tá tudo. Todas as ocasiões, né? E o legal é que aqui, gente, eles não economizam no tecido, não. Olha esse aqui. É bastante tecido, é pra ficar bem rodado mesmo, bem bonito no corpo, né? Maravilhoso, o caimento desses vestidos. Esse vai ser quanto? Esse daqui é 120, essa casa. Nossa, esse tá barato, né? Muito barato, a gente pode levar ele. É pra aproveitar. E agora, esse aqui também é diferente, né? Lindíssimo, né? Nossa, que lindo. Essas manguinhas no babado. Esse daqui tem um caimento também lindíssimo no corpo, porque ele desce mais reto aqui no corpo, assim. Lasteque, legal. Com lasteques na cintura. A parte de trás é amarrada, então vai caber naquelas pessoas que tem as costinhas mais largas também, tem problema com o vestido. Esse daqui vai se ajustar perfeitamente. Gente, aqui tem pra todo mundo mesmo, né? Todo mundo, a gente pensa em todos os públicos. E o bom é que ela envia pra todo o Brasil, de todas as formas, transportadora, correio, excursão, aéreo, tudo? Tudo, tudo. Da forma que o cliente quiser, pode estar procurando a gente, que a gente vai fazer a melhor cotação pra vocês. Gente, nós não vamos conseguir mostrar tudo, porque aqui tem muito mais, mas quero focar ainda nesses dois. Pode falar deles, Jéssica. Esse modelo aqui também é de alcinha. Por que a gente trouxe essa alcinha mais grossa? Porque tem gente que gosta de usar o sutiã. Isso, verdade. Então a gente confusa com o cliente na questão do sutiã também. Esse aqui é um vestido pra quem gosta de alcinha, mas gosta do sutiã, gosta de usar o sutiã. Esse vestido, o elemento dele é perfeito ao elástico. Olha o tanto que ele estica. E esse é a minha menor peça. É estima do bem. Então esse daqui vai vestido 38 ao 46 tranquilamente. E lembrando que esse daqui é um M. Eu tenho ele até o GG. Então o teu M não é pequenininho, né? Não é pequenininho, não é pequenininho. Agora esse outro aqui, ó, tem no manequim, tem ele aqui na minha mão. Gente, mostrando aqui a qualidade do tecido, do acabamento da peça, da costura. Esse vai ser quanto? Esse daqui, 140. 140. Esse tá lindo, viu, gente? Olha só, babadinho, botão. E o diferencial é que tudo tem um acabamento perfeito, né? Acabamento perfeito. Olha que legal, gente. Os botões combinando. Esse também tem o detalhe das costas pra amarrar. Nossa, fica lindo. Se as costas for mais larguinha. Aqui, Juliana, assim, a gente pensar, esse daqui não vai dar pra usar a sutiã, mas dá, que essa daqui vai ficar bem... Ah, cobre ainda, né? Isso, vai cobrir o sutiã. Aí nós temos essa outra opção. Pode falar desse, Jéssica? Esse daqui também vem com a manguinha mais medieval, uma manguinha maior. Isso, pode ser. Uma manguinha maior medieval com esse detalhe. Esse acabamento fica perfeito no corpo, fica bem certinho no corpo do cliente. Tem o elástico, tanto na frente quanto atrás. A gente tá trazendo as peças, assim, trabalhando bastante nos babados também, porque valoriza a peça, né, Karina? Isso. Os babados perigam muito em alta. E o bom é que aqui tem variedade de estampas, né? Variedade de estampas. Você não vai comprar só um tipo de estampa, não é só um modelo. A gente tem vários modelos, muitas estampas, estampas novas toda semana, modelos novos. Aqui você vai ter uma loja aliada a você. Precisa comprar só uma vez pra comprar sempre, tá? Agora vamos falar um pouco do endereço da loja pra quem quiser conhecer aqui pessoalmente. Correto. Estamos localizados dentro do Mega Moda Shopping, no corredor principal do Mega Moda, que é a Via Mega. Loja 40, em frente à escada rolante. É bem facinho aqui, tá chegando aqui. E a gente tá... A gente tá aqui pra receber o cliente da melhor forma, o cliente que quiser visitar a loja. A gente vai tá aqui pra tá atendendo vocês com muito carinho. Mas se não conseguir chegar até aqui, tem WhatsApp, né? Tem WhatsApp, a gente vai te mandar as fotos. O nosso WhatsApp é bem elaboradinho, bem específico. Tem as estampas, a gente manda tudo certinho pro cliente. O cliente escolhe a estampa, não tem isso de... Ai, não. Sério, ele escolhe a... Gente, tá fácil demais comprar aqui. Demais. Pode escolher. Pode escolher a estampa. Gente, tem muita loja que não deixa escolher a estampa. E aqui tem muita estampa, então aproveita e compra logo aqui, né? Isso, pode vir comprar, pode vir ser cliente, que eu tenho certeza que não vai comprar só uma vez, que a gente fideliza bastante os clientes. Quem compra uma vez, volta. Isso, lembrando que ela envia pra todo o Brasil. Então, tem mais alguma coisa que você queira falar, pessoal? Passamos cartão também, né? A gente passa o cartão a descansa. PIX, depósito, transferência, cartão a distância. A forma que facilitar pro cliente, a gente tá fazendo um negócio. Gente, a Jéssica facilita tudo pra vocês. Então, corre pra cá pra começar o seu próprio negócio. Quer levar a novidade de roupas indianas? É aqui, então, né? É o lugar certo na 44, não tem quase ninguém vendendo. Quase ninguém. Então, aproveite pra comprar. Lembrando que é seda indiana, gente. Não é na viscose, tá? Então, assim... Tecido é diferenciado, né? Isso. Às vezes acha por aí, ai, achei. Na viscose, tenha cuidado com tecido, que esse tecido nosso é de qualidade. Isso mesmo, pessoal. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.